E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aqui no FC 25, aqui no Ultimate Team e hoje, mais uma vez aí, fizemos o objetivo, jogos diários da temporada 3, saia na frente, tá? Então, por que é importante você fazer esse objetivo, gente? Vocês vão ganhar SP 3000 de SP, que seria o XP, né, lá na temporada 3, tá? Então, por isso que é importante, é bem tranquilo de se fazer, joga aí duas partidas em qualquer modo do jogo do Ultimate Team, tá? Pode ser Squad Battles, Divisão Rival, WL, Amistoso, Rush, tá? Enfim, se você jogou um desses aí, pelo menos duas partidas, não precisa nem ganhar, né? Jogou, já cumpre este objetivo, tá? Na realidade, são dois objetivos, né? Esse mais outro que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, temos esses pacotinhos que a gente já vai pegar aqui tudo, né? Apertamos aqui o L3 e temos um pacote de 2,80, um pacote de 2,81 e um pacote de 2,82, tá? Então, guardamos isso aqui, lembrando que sexta-feira vai vir os jogadores eletrizantes, tá? Tanto o Aiko como os jogadores, então vou guardar o máximo de pack aqui que eu conseguir E como eu falei pra vocês, automático, gente, vocês já cumprem este outro objetivo aqui, vamos ver qual que era o objetivo Ah, tá aqui É o objetivo de jogo diário da temporada 3, saia na frente, tá? Então, automático, hoje é o quarto dia, né? Que estamos fazendo, vai ter mais dois dias aí Aí, como eu tô falando aqui, né? A Black Friday está chegando, saia na frente da temporada 3 Champions de inverno com 3 mil de SP, né? E pacotes, bônus, recompensa e negociável, tá? Então, você vai ganhar SP aqui pra você avançar na temporada Você que ainda não conseguiu finalizar a temporada aí, né? E na... aí lembrando que lá no... na temporada 3, né? Temporada 3 você vai ganhar automático aí 3 mil de SP dentro que você fez tudo isso Aí lembrando que só tem apenas dois dias pra finalizar, então Temos aqui no final, a gente temos, além do SP, né? Então, vamos ter no final também 5,83 ali, tá? Então, vamos lá, gente, pegar aqui o pacotinho Guardar isso aqui Temos aqui um pacote de 2,82 Também vamos segurar pra sexta-feira, tá? Beleza, pessoal? Amanhã temos um pacote de 3,82 Mais 500 de SP, tá, gente? E na quinta-feira a gente já finaliza isso aqui E aí já vamos ter garantido lá 3 mil de SP Pra próxima temporada Beleza? Valeu? Obrigado e até o próximo vídeo